Eu acho que o confronto está muito equilibrado, é um clássico catarinense, a gente sabe que o primeiro jogo eles tiveram uma vantagem aqui dentro de casa, a gente não iniciou bem a partida, mas hoje é um jogo totalmente diferente, a nossa equipe está totalmente postada, voltada e a gente tem que tentar a todo momento buscar vitória. A gente sabe que tem uma condição só de buscar, é conseguir essa vitória no tempo normal, que aí na prorrogação vai ser outro jogo. Estamos cientes disso, estamos capacitados para tentar chegar lá e fazer essa grande conquista para a cidade de Concórdia. É nessa sexta, 21h30, Joinville e Concórdia, ao vivo no Sport TV.